E a Penny que foi dar um rolê e acabou voltando completamente diferente, mais bonita, com novos acessórios, com nova Star Power, tudo melhorado, tudo remodelado. Deixem nos comentários se vocês gostaram ou não desse rework que ela acabou recebendo. E graças a toda essa mudança, todo esse hype que ela gerou, decidi trazer um vídeo como jogar. Eu sou a Sky, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, estamos muito pertos de bater 2.500 inscritos, conto com o apoio de cada um de vocês. Se gostar do conteúdo, deixe aquele like maroto, link do meu novo Twitter vai estar na descrição, segue lá, estou postando direto, conversando com o pessoal, já temos 14 seguidores, estão crescendo. Lembrando a todos, segunda, quarta e sexta, às 19h, sempre temos novidade, rola aquela intro, e bora para mais um vídeo dessa série que vocês tanto amam. Seu novo acessório, barril de sal. Penny larga um barril de sal que bloqueia projéteis inimigos, ela também pode usar o barril para estourar seus sacos de ouro. Pra mim, é o melhor acessório dela até então. Seu segundo acessório, Exímio Espião. O canhão de Penny dispara em todos os inimigos visíveis em seu alcance. Achei interessante, numa faixa abaixo de 600 troféus pode até ser útil, só que com uma galera mais experiente, que sabe uma melhor movimentação, não vai ser tão interessante. Seu primeiro poder de estrela, Bolsos Cheios. Os sacos de ouro de Penny explodem em um cone 100% maior a cada acerto. Eu achei excepcional. E temos também Disparo de Mestre. O canhão de Penny causa mil pontos de dano e empurra inimigos próximos ao chegar. Pode ser muito interessante no modo roubo, mas eu gostei muito mais do primeiro. E sinceramente, eu acredito que todas as engrenagens de dano, de escudo, de saúde, de velocidade e de visão possam ser interessantes para Penny. Mas por ainda ser muito cedo e eu não saber ranquear corretamente, acredito que eu deixaria como a saúde e o dano como principais, mas adoraria testar a visão. Porque, sério, eu não uso isso para nada. Baseado na build que eu montei para minha queridinha, vamos para os modos de jogo. Começando com o Foot Brawl. Se souber posicionar direito o seu canhão e o seu barril, você terá extrema facilidade de enfrentar a maioria dos Brawlers. Com certeza, uma Tara que possui clones, uma Jessie que posicionar sua torreta errada serão alvos fáceis para você. Stu, Shelly, entre outros diversos que possuem dano em apenas um oponente, você consegue derrubar. Os que você mais será afetado será, por exemplo, um Frank que tem um dano muito bruto, ainda mais se ele tiver com acessório que te puxa. Isso pode acabar te derrotando, ou então um Sandy que acabar dominando a partida com a tempestade de areia pode ser um problema. Só que Brawlers de corpo a corpo, Edgar Mortius, são muito fáceis de serem derrubados graças ao barril. E a Penny consegue exercer forte pressão com o seu canhão. Isso faz com que os inimigos tenham que estar o tempo todo se movimentando, não podendo ficar escondidos, tendo que ir de um lado para o outro e desviando tanto dos seus tiros quanto dos canhões. Considero ela uma boa atacante para marcar gols, mas uma excelente zagueira ou até mesmo goleira. Aquela que consegue ficar na defesa e derrubar qualquer um que tente se aproximar. Passando para um dos modos de jogo que eu mais gostei de utilizá-la, Roubo. Verdade seja dita, esse mapa me agradou muito já que ele é bem estreito. São poucas passagens e você consegue efetuar diversas kills. Principalmente com o seu canhão ajudando, ele auxiliando na defesa é um dos momentos mais importantes para a Penny. Você consegue sim atacar o cofre, você consegue manter uma boa pressão, só que estabeleça dois modos de jogo com o seu canhão. Se estiver impressionando, você será responsável para defender, visto que você consegue segurar a maioria dos Brawlers Tank, principalmente um Bull ou um El Primo que tente se aproximar. E a segunda estratégia é voltada para o ataque, deixando seu canhão focado no cofre e você atirando nos Brawlers para dar mais dano no cofre. Isso é muito importante. De fato, esse é um dos mapas mais incríveis para subir troféus com a sua Brawler. Vamos agora para o modo de jogo que eu mais gostei. Caça Estrelas. Conhecido por ser o lar dos Snipers, esse modo tem Brawlers que são insanamente destrutivos. Como por exemplo, Brock, Piper, Byron. São Brawlers que conseguem te dar dano a longa distância. E como a Penny ficou melhor, ela consegue enfrentá-los tranquilamente, principalmente por conta do seu barril. Isso faz com que você consiga proteger de um projétil que ele irá te derrubar. A estratégia que eu mais gostei é utilizar o meu canhão e do lado deixar o barril para proteger o canhão, ele conseguir dar mais dano, conseguir derrubar os oponentes. Isso facilita muito a sua vida, principalmente quando você consegue acertar mais de um oponente ao mesmo tempo. Talvez no futuro esse barril sofra alguma alteração, esse acessório leve algum nerf e ele passe a perder de pouquinho em pouquinho a vida da sua estrutura. Mas por enquanto, como ele está cheio, ele acabou de ser lançado, então ele deve continuar assim por um certo período. Gostei muito, cara. Sinceramente, uma das melhores coisas que adicionaram a Penny. Ela deixou de ser uma Brawler desconhecida para se tornar pique de uma boa parte dos jogadores. Não podia faltar o modo pique-gema, só que aqui é complicado porque a galera que jogava de Penny antes já estava acostumada a trazê-la aqui, então você vai acabar enfrentando sempre essa Brawler. É complicado essa disputa, já que vocês não têm vantagem uma sobre a outra, vocês acabam se igualando, se equiparando e se sai qual está mais upado ou quem é melhor em campo. E graças a outros dois Brawlers, que no caso é o Poco e a Jessie, que são bem comuns de estarem presentes aqui, eu achei que não é tão legal assim, você consegue subir diversos troféus, só que você vai precisar de pelo menos um aliado na sua equipe. Eu senti uma extrema dificuldade em ganhar essa partida, a gente levou ela para 3 minutos, então foi bem complicado. E ao meu ver, o principal motivo foi que as duas Penny acabaram se counterando. E isso fez com que a partida não andasse, não prolongasse, ficasse o tempo todo pegando geminha aqui, geminha ali. Isso não fez com que a partida fluísse de maneira tão positiva. Mas aqui eu adorei a parceria entre um tanque e essa personagem. É aquela estratégia lance-escudo que eu sempre falo para vocês. E olha só, eu também acabei jogando o modo dia de caça com essa Brawler. Foi praticamente a única que eu joguei esse modo. Eu gostei muito, eu achei que ela consegue ser extremamente impactante na partida, principalmente por conta do seu super. Você consegue fazer algumas kills, você consegue roubar kills de outros personagens, então isso facilita muito. O seu canhão acaba sendo a sua principal arma. Tome muito cuidado com alguns Brawlers, principalmente lançadores. Eles podem ser muito ferozes contra você. Se você não estiver com seus ataques, não estiver bem posicionada, isso pode acabar levando a sua derrota. Mas, no geral, você acaba conseguindo derrubar os oponentes facilmente. Você acaba conseguindo ter uma longa distância e acaba conseguindo se defender para perto. Então, isso fez com que eu gostasse muito dessa personagem aqui. Você, tipo, vai bater em praticamente todo mundo. Um ou outro personagem vai te oferecer perigo. Eu senti um certo medinho ao enfrentar o Mortis por aí. Mas, é de boa o resto. Finalizando com o modo combate, dessa vez dei prioridade ao solo. Eu gostei muito de utilizá-la. Você consegue pegar as caixas tranquilamente. Você consegue enfrentar os oponentes. É claro que outras Penny podem acabar te atrapalhando. Mas, isso faz com que você exerça uma função na partida que você consiga derrubá-las. De maneira que você precisa fazer com que elas venham até você. Nunca vá atrás de outra personagem assim. Dificilmente você deve ir atrás de um sniper. Se ele estiver no longo alcance. É claro. Se você estiver de perto, vai com tudo. Derrube ele. Você pode acabar conseguindo uma kill facilmente. Só que, enfrentar a longa distância, você tem que ter toda uma estratégia de contornar. Desviar dos tiros. E o oponente que eu mais senti dificuldade em enfrentar é Edgar. Você pode acabar derrubando ele. Só que é bem difícil. Porque o seu canhão, ele consegue bater nele e em você. O seu barril, ele consegue bater nele e em você. Então, é bem complexo de se enfrentar. Você, se tiver uma certa distância dele, você consegue derrubá-lo. Só que você precisa disso. Você precisa de todo o ambiente para derrotá-lo. E ele só precisa usar o super em você. Então, é ridículo. É isso. Não tem muito mais o que eu dizer. Eu adorei essa personagem. Ela se tornou uma das minhas favoritas em pegar para utilizar. Estou ansioso para o remodel das suas skins. Eu possuo 3. Possuo Penny Coelha, Penny Coelha Sombria e a Penny Cadete Estelar. Quero muito que elas fiquem incríveis como ficou a default. Vou ficando por aqui. Um beijo no coração. Até o próximo vídeo. Tchau, galera. E linda. Uhul! Tchau, tchau, tchau.